Tudo bem simples, tudo natural Um amor moreno, fruto tropical Todas as cores que eu puder te dar Toda a fantasia que eu puder sonhar Eu pensei te dizer essas coisas Mas pra quê, se eu tenho a música? Música Bom é bem simples, sem nos complicar E bastante tempo pra te amar Música Música Eu pensei te dizer tanta coisa Mas pra quê, se eu tenho a música? Música Bom é bem simples, sem nos complicar E bastante tempo pra te amar Música 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 Música